Asteróides, objeto que estão por toda a parte no sistema solar em movimento constante enquanto orbitam o Sol. E algumas dessas rochas espaciais podem realmente se aproximarem do nosso planeta. Mas nem todas representam perigo para a vida aqui na Terra. Na verdade, a grande maioria delas. No vídeo de hoje você vai saber toda a verdade sobre o asteroide 2018 VP1 que vem repercutindo nas mídias e tirando o sono de muita gente. Mas antes, se inscreva no canal se você for novo por aqui, deixe seu like e compartilhe. E depois de assistir a esse vídeo, faça uma visitinha no meu novo canal e se inscreva. Vou deixar o link na descrição. Não há dúvidas de que as grandes rochas espaciais tenham o potencial de prejudicar a vida aqui na Terra. E por isso, quando é divulgado que um asteroide passou muito próximo ou vai passar muito próximo do nosso planeta, é normal que todos fiquem preocupados. Porém, a grande maioria desses objetos passam uma distância segura ou são muito pequenos para causar grandes danos. Como é o caso do asteroide 2018 VP1, que vai passar a cerca de 419 mil quilômetros da Terra. E isso é um pouco mais a distância que a Lua está do nosso planeta, que é de 384 mil quilômetros. E por estar tão próximo em termos astronômicos, existem uma pequena chance de 1 em 240 ou 0,41% de que ele atinja a Terra em 2 de novembro de 2020. Esse asteroide não é novo para os astrônomos. Ele vem sendo monitorado desde 3 de novembro de 2018, que é quando ele foi descoberto. Ele orbita o Sol a cada 731 dias, o que seria 2 anos. E com base em seu brilho e na maneira como reflete a luz, o seu tamanho foi estipulado entre 2 a 4 metros de diâmetro. Então, mesmo que por acaso ele atinja nosso planeta, te garanto que ele não fará mal a você. Devido ao seu tamanho, que é muito pequeno. Sem dúvida, ele iria queimar facilmente na atmosfera muito antes de chegar ao solo. Em 19 de agosto, o asteroide 2020 QG de 6 metros passou muito perto da Terra, apenas 2.950 quilômetros, e isso sim foi muito perto. E mesmo assim, ele não colidiu com o nosso planeta, e se colidisse, também não causaria danos. Então, não precisam se preocupar com esse asteroide no dia 2 de novembro, porque ele não representa nenhuma ameaça à vida aqui na Terra. Mas, apesar disso, não podemos esquecer que os asteroides são uma força da natureza e que não controlamos, e podem chegar sem avisar. E as grandes agências espaciais sabem disso, e por isso a NASA e outras agências ao redor do mundo estão trabalhando para que a detecção desses objetos sejam mais eficientes. E estão desenvolvendo também formas de proteger o nosso planeta, caso um objeto potencialmente perigoso entre em rota de colisão com a Terra. Como eu sempre digo, com a natureza não se brinca. A sua força e seu poder pode ser fenomenal, seja aqui na Terra ou no espaço. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, e se gostou, incentive meu trabalho deixando seu like, compartilhando esse vídeo, e não esqueça de deixar sua opinião aqui nos comentários sobre o assunto de hoje, e de se inscrever no canal se você for novo por aqui. E lhe convido também a conhecer o meu novo canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aos meus apoiadores, muito obrigada pelo carinho de vocês, pela contribuição que vocês fazem ao canal, pela força que todos vocês dão para que esse trabalho continue aqui no YouTube, e por isso sou muito grata sempre. E se você também gosta dos conteúdos postados aqui e quiser contribuir, o link vai estar na descrição. Um grande abraço a todos, obrigada por me acompanharem até aqui, e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri